A cobradora de ônibus morreu depois de ser atropelada por um biarticulado no bairro Cajuru, aqui na capital, hoje cedo. Cleusa Silva, de 50 anos, era cobradora. Fazia as folgas da estação tubo que fica no bairro Cajuru. Quando amigos ficaram sabendo que ela tinha sido atropelada, entraram em desespero. Trabalhadeira, não faltava serviço, sabe? Muito gente boa. A estação tubo aqui no bairro Cajuru estava vazia. Dona Cleusa Silva, por conta do frio, do mau tempo, então, deixou aqui a estação tubo e foi ao lado. Pediram um café para também cobradora que trabalha naquele tubo ali. Foi quando Dona Cleusa, então, depois de tomar o café, percebeu que estava chegando um passageiro aqui na estação tubo. Ela retornou. Nessa hora, o biarticulado estava descendo aqui pela Maurício Frutti. Geralmente, os ônibus, eles param em todas as estações tubo. Só que, nesse caso, aquele ônibus ali estava indo recolher. O motorista nem percebeu e o acidente foi inevitável. Perdi uma excelente pessoa, muito 10 ela. Por conta do acidente, o trânsito de ônibus na canaleta foi bloqueado. Só depois que a perícia fez o trabalho, é que a canaleta foi liberada. O motorista, que se envolveu no atropelamento, foi levado à delegacia para prestar estarecimento. O motorista vai responder em liberdade. E mais um atropelamento foi registrado hoje à tarde aqui na capital, dessa vez envolvendo um ônibus ligeirão. Quem tem as informações para a gente é a repórter Juliane Cuiaba. Boa noite para você, Julio. Como é que foi esse acidente, hein? Boa noite para você, Alessandra. Boa noite para você que acompanha o RIC Notícias. Exatamente. Hoje à tarde, um outro acidente foi registrado aqui no centro de Curitiba, no cruzamento da rua 15 de novembro com a rua Presidente Faria. Esse acidente foi, portanto, na tarde, como a gente havia mostrado pela manhã, na reportagem do Tiago Silva, um acidente bastante semelhante aconteceu no bairro Cajuru. Nós acabamos de mostrar, portanto, que uma cobradora morreu ao ser atingida por um ônibus também aqui na capital. Sobre esse segundo acidente, a vítima, uma mulher de 55 anos, foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros com ferimentos moderados e encaminhada para o hospital. O motorista do coletivo foi ouvido pela polícia, mas disse que não conseguiu evitar esse segundo atropelamento. Portanto, essa mulher de 55 anos está no hospital recebendo o tratamento e os dois motoristas, tanto o que causou esse acidente no período da manhã, quanto o que causou esse acidente no período da tarde, vão ser ouvidos novamente pela polícia. Um processo vai ser instaurado para verificar, então, se eles tiveram ou não responsabilidade sobre esses dois acidentes, um que vitimou uma cobradora e esse outro em que a mulher está no hospital. Alessandra. Dois atropelamentos, né, na canaleta de ônibus aqui em Curitiba, só nessa segunda-feira. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlio.